Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, onde mergulhamos nas águas profundas da mente e exploramos o poder incrível do pensamento positivo. Hoje, preparem-se para uma jornada que vai revolucionar a maneira como vocês encaram suas vidas diárias. Estamos prestes a mergulhar no reino metafísico do pensamento positivo e descobrir como essa mentalidade pode impactar suas vidas de maneira surpreendente. Vocês já pararam para pensar no impacto avassalador que seus pensamentos têm sobre suas vidas? Acreditem ou não, cada pensamento que vocês têm carrega consigo uma energia única, capaz de moldar não apenas sua realidade, mas também a forma como vocês experienciam cada momento. É como se fossemos os arquitetos de nossas próprias vidas, moldando cada evento, cada emoção e cada experiência com os tijolos dos nossos pensamentos. Aqui está o pulo do gato, o pensamento positivo não é apenas uma mera filosofia motivacional. É um poder genuíno, uma ferramenta poderosa que está sempre à nossa disposição para transformar nossas vidas. Quando cultivamos um estado mental positivo, abrimos as comportas para um fluxo de possibilidades incríveis. Não estou brincando, galera. É como se dissessemos ao universo, estou pronto para tudo de bom que você tem para me oferecer. Mas como isso realmente funciona? Bom, é hora de embarcar no trem do conhecimento. Imagine seus pensamentos como imãs poderosos. Aquilo em que vocês focam é atraído para suas vidas. Isso mesmo, é como se vocês fossem grandes irmãs humanos, atraindo para si mesmos experiências, pessoas e circunstâncias que se alinham com a energia que vocês emitem. Mas não é só isso. O pensamento positivo vai além do simples atrair de coisas boas. Ele tem o poder de remodelar a própria realidade. Já ouviram falar da teoria quântica? É uma das coisas mais fascinantes que já estudei. A ideia de que nossos pensamentos influenciam a matéria, que nossas observações têm o poder de mudar o estado das coisas ao nosso redor. É como se fossemos os maestros de uma sinfonia cósmica, Moldando a realidade com cada nota de otimismo e positividade que entoamos. Agora, segurem seus queixos, porque vou soltar uma bomba aqui. O pensamento positivo não apenas impacta o mundo ao nosso redor, mas também tem efeitos profundamente benéficos em nossa saúde mental e física. Estudos científicos têm mostrado repetidamente que uma atitude mental positiva está intimamente ligada à redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico e até mesmo ao aumento da longevidade. Isso mesmo, galera! Seus pensamentos têm o poder de influenciar sua saúde de maneira significativa. E sabe qual é a melhor parte? Todos nós somos capazes de cultivar essa mentalidade positiva. Não é uma exclusividade de alguns sortudos por aí. Vocês podem começar agora mesmo, neste exato momento. Comecem a observar seus pensamentos, Substituam aqueles negativos por positivos, Pratiquem a gratidão diariamente, E observem como suas vidas começam a se transformar diante dos seus olhos. Então, vamos colocar isso em prática. Vamos abraçar o poder do pensamento positivo e transformar nossas vidas para melhor. Eu estou comprometido com isso, e espero que vocês também se comprometam. Vamos construir um mundo mais luminoso, um pensamento de cada vez. Se vocês gostaram desse conteúdo incrível sobre o poder transformador do pensamento positivo, Não se esqueçam de deixar aquele like maroto e compartilhar com todos aqueles que precisam de um impulso de positividade na vida deles. Inscrevam-se no canal para mais conteúdos motivacionais e metafísicos como este. Eu vou ficar por aqui, mas não se esqueçam, vocês são incríveis e capazes de coisas grandiosas. Até a próxima, e lembrem-se sempre de manter os pensamentos positivos fluindo. Até a próxima, e lembrem-se sempre de manter os pensamentos positivos fluindo.